Um anestesista colombiano foi preso, acusado de estuprar pacientes sedadas durante as cirurgias. Duas vítimas já foram identificadas e olha só a polícia. Também investiga se Andrés Eduardo aliciava crianças, já que ele tinha mais de 20 mil fotos e vídeos de pornografia infantil. O anestesista Andrés Eduardo Anhate Carrilho foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele ainda estava dormindo quando os policiais chegaram no local. As investigações começaram quando a polícia identificou que o anestesista possuía mais de 20 mil fotos e vídeos de pornografia infantil. Arquivo extremamente agressivo. Posso dizer que já é a terceira vez que eu trabalho aqui na DECAVE. Estou acostumado com investigação de crimes dessa natureza, mas me surpreendeu, me espantou. Espantou até os policiais aqui mais experientes que trabalham na DECAVE há anos. No meio dos arquivos, a polícia ainda encontrou dois vídeos gravados pelo próprio anestesista estuprando pacientes que estavam sedadas durante as cirurgias. Os casos aconteceram em 2020 e em 2021. As vítimas já foram identificadas e prestaram depoimento. Na delegacia, Andrés admitiu que cometeu os crimes e disse que esperava a melhor hora, quando estivesse sozinho, para cometer o estupro. Agora, a polícia ainda investiga se o anestesista aliciava crianças por meio de um perfil falso para obter material pornográfico. Isso porque foram encontradas no telefone dele gravações de tela de conversas com menores de idade. O anestesista é colombiano e estava no Brasil há cerca de cinco anos, onde trabalhou em diversos hospitais federais, estaduais e particulares. Computadores e celulares apreendidos vão passar por perícia. A polícia ainda busca por outras mulheres que possam ter sido vítimas. É comum que pessoas com essa personalidade cometam crimes em série. A polícia espera a identificação de outras vítimas. Esse é o segundo anestesista preso em menos de um ano no Rio de Janeiro por estuprar pacientes sedadas. O outro foi em julho do ano passado. Giovanni Quintela Bezerra foi filmado pela própria equipe médica estuprando uma mulher durante uma cesárea. Mas as investigações apontaram que o número de vítimas pode passar de 40. O julgamento do caso começou em dezembro de 2022. Bom, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia repudiou o caso e afirmou que esse médico não possui título de especialista e também não faz parte do quadro de associados. E a gente vai continuar acompanhando esse caso.